A criação da identidade dela, ela está construindo a identidade dela, então é nessa idade que ela tem que começar a saber quem é ela, qual o espaço que ela ocupa, como a sociedade vê as pessoas como ela é, como eu sou, como o pai dela é. Há uma criança que a família fortalece a autoestima, que a família fortalece essa identidade social e cultural e racial. A família que consegue fortalecer isso já tem filhos que conseguem identificar quando ele está sendo desrespeitado, quando existe uma questão racial ali imposta, eles já conseguem identificar e se defender. A forma que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos, com os pais que precisam trabalhar com seus filhos desde muito pequenininho, é fazendo a autoimagem positiva da criança. Precisa fortalecer esse belo que é essa criança. E não em comparação com o outro, mas nessa coisa de dizer mesmo que ela é única, que ela é singular, que ela é bonita com o cabelo que ela tem, com o olho que ela tem. Eu sempre comprei bonecas negras para ela, justamente para ela se reconhecer, para ela se ver, ela criar a identidade dela, ela saber como ela é, que ela é linda de qualquer jeito. Essa é uma autoafirmação que a gente trabalha com ela diariamente em casa.